Olá, meus amores! No vídeo de hoje, eu vou dar uma dica muito especial para você que quer pesquisar alguma coisa no celular de alguém ou até mesmo no seu celular, mas você quer ficar invisível para ninguém saber. Esse modo é um modo muito interessante que o YouTube disponibiliza para você não encher os históricos do seu YouTube, para não ficar um monte de coisa na sua conta. Então, caso você precise, eu vou mostrar para você aqui como você navegar nesse modo. Mas, se você já gosta desse conteúdo, enquanto eu abro aqui o aplicativo do YouTube, você vai deixando o like aí para mim, para eu saber que você gosta desse conteúdo e trazer mais conteúdos parecidos, semelhantes a esse, ok? Então, já abriu aqui a minha página principal do YouTube e agora eu vou clicar aqui na minha foto, certo? Aí, quando eu clicar aqui na minha foto, eu vou ativar este modo anônimo de navegar na internet sem ser no seu canal, sem ser no modo anônimo. Então, tudo que você pesquisar aqui não vai aparecer na biblioteca, no seu histórico, entendeu? Se você, de repente, você pegou o celular de alguém para fazer uma pesquisa e você não quer deixar gravado, aí você pode fazer isso também, certo? Então, se você gosta do conteúdo, se inscreve no meu canal, porque duas vezes por semana eu tenho tutoriais aí, ensinando como você crescer no YouTube, compartilha com os seus amigos que estão nessa luta para crescer. Então, meus amores, agora eu vou clicar aqui, olha, nesse segundo, tem aqui o seu canal, e aqui vem, ó, ativar o modo anônimo, nesse detetivezinho aqui. Então, vou clicar nele e olha só o que é que ocorre. Eu vou ficar invisível, não vai mais aparecer minha conta. Deixa eu pesquisar aqui alguma coisa para vocês verem. Deixa eu pesquisar aqui o meu outro canal. Vida na Roça, Nativa Silveira, certo? Pronto, pronto. Olha só, esse é o meu outro canal. Eu posso entrar aqui, eu posso assistir um vídeo, mas quando eu voltar lá na biblioteca, não vai aparecer. Olha aqui, eu cliquei aqui em biblioteca e não aparece nada. Vocês estão vendo? Eu vou voltar lá para o início, olha só. Aqui eu vou clicar aqui nesse vídeo, aí eu vou... Olha só. Eu vou assistir ele aqui e vou voltar lá na biblioteca para vocês verem. Esse é o trailer do meu canal Vida na Roça, Nativa Silveira, que nesse canal eu mostro coisas da roça. Mas no meu outro canal, nesse Super Dicas da Nativa, eu mostro tutoriais para você crescer no YouTube, certo? Então, tenho lá muita coisa sobre 4 mil horas, como você ganhar mais fácil, como você ter mais engajamento, como você conseguir os seus inscritos, eu tenho várias coisas lá aqui no canal. Então, faça uma visitinha que você não vai se arrepender. Agora, eu vou clicar aqui na biblioteca. Agora, eu tirei um print aqui sem querer, deixa eu apagar. E eu vou vir aqui, ó, na biblioteca agora, fechar aqui. Vou vir em biblioteca e olha só. Fica tudo anônimo. Agora, quando eu quiser desativar esse modo, eu vou voltar para o início, certo? Pronto, voltei para o início e agora eu vou desativar, certo? Eu vou clicar no detetive e vou aqui desativar esse modo anônimo. E vai voltar tudo ao normal na minha conta, certo? Então, meus amores, esse foi o meu vídeo de hoje. Como vocês podem ver, voltou tudo ao normal, entendeu? Entendeu? Então, eu vou clicar no meu vídeo de hoje.